Mesmo com a redução de 23,5% nos casos de abigeato, o furto e roubo de animais, em comparação ao ano passado, o Rio Grande do Sul está apertando ainda mais o cerco a esse tipo de crime. No auditório da Secretaria da Agricultura, no Parque Assis Brasil, em Esteio, o governador José Ivo Sartori assinou o decreto que cria delegacias especializadas em crimes rurais. Agora a especialidade, através da delegacia específica do abigeato, mas não só disso, são dos crimes rurais, é também do combate ao roubo de máquinas e implementos agrícolas e também pedindo a participação da sociedade para que aquele que rouba, ele vende em algum lugar, ele não rouba apenas para si, ele vende para outro lugar. Então, o controle que tem que ser feito é de toda a sociedade, de todos nós em conjunto. As unidades vão exercer as atividades de repressão, investigação criminal e polícia judiciária. Com isso, o governo estadual está atendendo a uma das principais demandas do setor produtivo gaúcho. O que é a criminalidade hoje no meio rural e também existe a possibilidade no futuro de nós criarmos bases temporárias dependendo da migração da criminalidade. É um delegado ou dois? Hoje nós temos dois delegados que estão trabalhando na força-tarefa, o que vai dizer justamente a evolução dos trabalhos. Eu não posso me comprometer em colocar dois hoje, mas hoje nós temos dois na força-tarefa, significa que há uma grande possibilidade de ter dois delegados no futuro. E que serviços serão oferecidos na delegacia dele? Na verdade, a delegacia visa não necessariamente um registro de ocorrência, mas de tomar pé daquelas ocorrências que são registradas nas mais diversas delegacias e que têm um caráter mais amplo, mais complexo, justamente visando atender e trabalhar principalmente em cima da criminalidade organizada em relação a isso. A gente prevê, inclusive, a questão do trabalho de combate à lavagem de dinheiro relacionado aos casos de abjato e aos casos de crimes no setor rural. No evento, também foi feita uma homenagem aos policiais que participam da força-tarefa de combate ao crime de abjato, que já efetuou mais de 200 prisões. Precisamos incrementar esta ação da Polícia Civil e da Brigada Militar e, complementarmente, além de combater o abjato, combater os crimes rurais. Roubo de veículos, de coletadeiras, de tratores, roubo de fertilizantes, de insumos, enfim, e que tem acontecido muito no Rio Grande do Sul, no interior. Além da violência às famílias, aos homens e às mulheres que trabalham no campo. Esse é o propósito, é apoiar, através da segurança, os que trabalham e produzem no campo do Rio Grande do Sul.